Tendo em vista o melhor suporte de produtos aos produtores do Estado do Pará e Mato Grosso do Sul, a Massey Ferguson traz para o show rural Copavel os produtos. Ploverizador MF8225, que tem uma capacidade de cauda de 2.500 litros, com transmissão hidro 4x4, cruzada, onde que entrega uma capacidade de subida e derrampa de até 32%. Produtos do portfólio de fenação, onde temos cegadora, enleirador, enfardadora e embalador, que atendem o pequeno, médio e grande produtor de feno. Assim como também os tratores das linhas 6700, 7300 e a linha de pequenos tratores de baixa potência MF4400. A MF2100, que tem uma capacidade de subida e de pequenos tratores de baixa potência MF4400. A MF4400, que tem uma capacidade de subida e de pequenos tratores de baixa potência MF4400.